O Nivaldo leva um susto toda vez que vai encher o tanque do caminhão. Em Goiânia, o litro do diesel está custando quase R$ 8,00. Aja dinheiro. É R$ 4.000,00 para encher um tanque desse. R$ 4.000,00 para lá. R$ 4.000,00 para andar o quê? Mil quilômetros. Desde o fim do mês de junho, os combustíveis no Brasil estão ficando mais baratos. O preço médio da gasolina caiu 22%. O etanol mais ainda, quase 24%. Já a queda no diesel é praticamente insignificante, menos de 2%. E por que o diesel não fica mais barato? São dois motivos principais. A redução do ICMS em vigor desde o fim de junho não afetou tanto o preço do combustível. A alíquota do diesel já era menor que da gasolina e do etanol. O limite da alíquota deveria ser 17%. Considerando que gasolina e álcool, na grande maioria dos estados, a alíquota média superior a 25%, então você teve uma redução considerável. Já o diesel não. Na grande maioria dos estados, a alíquota já era inferior a 17%. Outro motivo é que um quarto do diesel consumido no Brasil é importado. E o produto está caro e em falta no mundo inteiro. O diesel tem a particularidade da questão da guerra com a Rússia e a Ucrânia, onde a Rússia é uma das maiores exportadoras de petróleo e de diesel também. E a demanda por diesel, com toda essa crise, no mundo aumentou bastante, fazendo com que o seu preço esteja até acima, até descolando da cotação do petróleo. E aí o problema da inflação continua. Como o principal modal de transporte no Brasil é o rodoviário, o diesel caro impacta diretamente no preço de todos os produtos. Se eventualmente tivesse ocorrido uma redução importante no diesel, isso poderia recair até sobre o produto final. e ter um reflexo sim na inflação de outros produtos, que não apenas o combustível. Mas infelizmente não é o que ocorreu.